O papá já não é bêbado Faleceu no mês passado Isso é bom, é muito bom Os ministros já governam E vivem do ordenado Isso é bom, é muito bom Isso é bom, é muito bom Os meninos que hão de ver Nascem já com camisinha Isso é bom, é muito bom Isso é bom, é muito bom E a raioca, sabacoco E tem muita veterinina Isso é bom, é muito bom 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 E a raioca, é muito bom Isso é bom, 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 é muito bom